As buscas pelas vítimas da tragédia na ponte da BR-319 entraram hoje no terceiro dia. Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos estão concentrados em retirar os veículos que estão submersos no rio e encontrar possíveis vítimas. Quatro mortes foram confirmadas até agora e pelo menos 14 pessoas continuam desaparecidas. Muito boa tarde para você. O Amazonas Record dessa sexta-feira, dia 30 de setembro, está começando e também vai mostrar como esse acidente prejudica o escoamento de mercadorias e o transporte de passageiros. O repórter Fred Rocha está no porto, perto ali do local onde aconteceu esse acidente, essa tragédia com o desabamento dessa ponte na BR-319. A gente conversa com ele agora ao vivo. Fred, muito boa tarde para você. Quais as novidades por aí?